Jornal da Manhã. Com José Andrade. Mais uma reportagem exclusiva. O Zé Magrão. José Andrade. O Zé Magrão. Girando com a notícia. Carequinha, peças e serviços com eletro e mecânica. Profissionais treinados e capacitados. Além de baterias, correias, pneus novos e um mundo de peças. Rua Argemiro de Paula. Próximo a Igreja Matriz. Rebouças. Borracharia dos Mano. Do Aloys Peric. O mais completo serviço em automóveis e caminhões. Com amplo barracão. Temos pneus novos e remolde. Rua Frederico França. Próximo a Capela de Todos os Santos. Rebouças. Pes que pague Santo Antônio do Jorge Schwerzovski Família. Todo domingo a partir das quatorze horas tem tarde dançante. Você é o nosso convidado. Olá, muito bem-vindos. Eu sou José Andrade O Zé Magrão, a Caraíba News, vanguardista da notícia. Recentemente correu a notícia de que um estupro teria acontecido na cidade de Rebouças. Eu estive no local onde o suposto estupro teria acontecido. No boletim de ocorrências da Polícia Militar, dá conta de que a jovem mulher foi levada à força pelos braços ao local que inclusive mostramos aqui pelas imagens, um mato ao lado do asfalto saída para São Mateus do Sul. Como vemos pelas imagens, são dois elementos, dois homens e a jovem caminhando desde o ponto de ônibus saída para São Mateus, Vila Ester. A nossa reportagem investigativa colheu os seguintes detalhes. Próximo ao local, as informações é de que a jovem esteve em um estabelecimento comercial próximo do local e pediu para usar uma tomada para carregar o seu aparelho celular. Isto, as informações dão conta de que eram por volta das 18 horas. Depois disso, ela deixou o local e não foi vista mais pelo pessoal. Ela diz conforme o boletim de ocorrências de que o suposto estupro ocorreu por volta das 20 horas e que próximo a meia-noite ela chegou no bombeiro comunitário de Rebouças para pedir ajuda. Sendo então, o bombeiro comunitário comunicou à Polícia Militar que posteriormente a conduziu até o hospital Dona Darcy Vargas em Rebouças. O que vemos pelas imagens é que ela caminha normalmente ao lado dos rapazes, aparentemente não se vê uso de força. Ela estaria sendo ameaçada? Seria ela uma pessoa normal ou teria problemas mentais? O que e por que passou a tarde toda próxima ao local? Permanecendo inclusive até próximo das 20 horas, conforme relato dela no BO, deste suposto crime de estupro. Segundo sua própria narrativa, por que somente passados aproximadamente três horas, das oito à meia-noite e que ela então resolveu de sair e pedir ajuda no bombeiro comunitário? Estas e outras perguntas, claro que serão formuladas pelas autoridades competentes, neste caso, sendo investigado tanto pela Polícia Militar de Rebouças, como também pela Polícia Civil. Eu trabalhei aproximadamente dezesseis anos na delegacia da Polícia Civil do Rebouças, seis anos como suplente de delegado e depois, agora por último, mais dez anos como auxiliar administrativo, mas que na realidade fazia de tudo. Pois bem, durante estes dezesseis anos, claro, trabalhando com os doutos da lei, com profissionais do mais alto gabarito, pra mim foi uma verdadeira faculdade, uma verdadeira universidade, aprendi muito. E dentre estes detalhes é de que vi e presenciei diversos fatos como calúnias, difamações, informações de crimes bárbaros, alguns verídicos e outros que não passava de imaginação fértil da cabeça das pessoas, mas que com isso traria sérios prejuízos e consequências junto à lei a alguns indivíduos. Por exemplo, um cidadão do do interior do município de Rebouças, numa certa feita, foi acusado de estupro. A jovem tinha menos de catorze anos, treze anos aproximadamente, e com isso então caracterizava estupro. Diz ela de que seu primo o teria estuprado, carregado para o mato e assim cometido o ato. Acontece que, já próximo de ser decretada a prisão e a condenação por estupro do jovem, eu corri atrás das informações daqui e dali, foram meses e meses de investigação, chegando a conclusão de que o rapaz não devia nada, era simplesmente inocente, mas teria que ser provado para que ele não viesse para a cadeia. Aí, numa última tentativa, nós acabamos intimando a jovem e, claro, sua mãe, pois ela era menor de tarde, já neste momento, já tinha catorze anos. Ela, após ser perguntada novamente, explicado de que, se ela confirmasse de que realmente o estupro teria acontecido, o rapaz iria para a cadeia, sendo que pegaria uma cadeia entre oito a doze ou mais anos de cadeia, conforme rege o código penal, o CP. Então, a mãe dela disse, fale a verdade aqui para o seu Zé, somente a verdade, chegou a hora da verdade. Ela, então, passou a narrar de que não foi o seu primo que a teria estuprado e nem houve estupro. O que teria acontecido, um senhor já com idade aproximada de quarenta anos, um pouquinho mais, é que teria tido um relacionamento com ela no mato, mas que foi de livre e espontânea vontade. Não teria sido o primo. Com isso, claro, documentado, inclusive, foi chamada uma pessoa que passava pela rua para servir como testemunha, para não fugir das regras que rege a lei e, desta forma, colhido o depoimento da jovem, assinado pela jovem, pela mãe, pela testemunha de leitura. Depois, tomamos conhecimento, claro, foi chamado depois o cidadão acusado por ela de ter tido um relacionamento. Ele confirmou a aversão e, desta forma, então, nós acabamos livrando de colocar um inocente na cadeia. Entre outras das crônicas policiais, aqui temos este relato. A delegacia da Polícia Civil de Rebouças totalmente desfalcada. Não temos delegado, não temos escrivão, enfim, somente um funcionário de carreira que se encontra lotado na cidade de Rebouças, um investigador. Não temos escrivão, não temos delegado. O escrivão que estava em Rebouças, o senhor Ricardo Henrique Capelete, foi transferido para Irati. Desta forma, então, Rebouças ficou totalmente desfalcada. Pois bem, senhoras e senhores, recentemente, nós estivemos em Rio Azul gravando uma palestra com a Sargento Guerreiro. E lá nós conversamos com a senhora Ivonete, que é de Rebouças, e ela falou ao microfone da Caraíba News sobre o detalhe da segurança de Rebouças, que nós adiantamos de que Rebouças não tem delegado, Rebouças não tem escrivão ou escrivã de polícia. Detalhe, apenas um investigador do quadro da Polícia Civil, lotado em Rebouças, apenas um. O delegado é de Irati, que responde por Rebouças, Rio Azul, que são duas cidades a mais para ser atendido. A escrivã é lotada em Irati, mas que vai para Rebouças duas, três vezes por semana para dar atendimento ao público. Desta forma, a delegacia da Polícia Civil, totalmente desfalcada, Rebouças, Rio Azul, pessoal aí perecendo por causa da falta de pessoal no detalhe da Polícia Civil. Se bem que a Polícia Militar também encontra-se desfalcada. Agora, o que eu vejo a situação crítica, caótica, é da Polícia Civil. Ratinho Júnior, por mais quatro anos, se reelegeu. Tomara que agora, nestes últimos quatro anos, que ele se reelegeu e que vai conduzir o Paraná, tenha consciência, através dos seus comandados, Secretaria de Segurança Pública do Paraná, de que haja concurso, chamem mais delegados, mais, enfim, elementos para a Polícia Civil e também para a Polícia Militar. Mas o detalhe crítico mesmo é da Polícia Civil, principalmente nas pequenas cidades como Rebouças, Rio Azul, que o quadro está totalmente desfalcado, desta forma causando prejuízo, transtorno à população de Rio Azul e de Rebouças também, consequentemente. A senhora Ivonete fala a nossa reportagem sobre este detalhe da falta de pessoal na Delegacia da Polícia Civil. Obrigada, José Andrade. Realmente é muito necessário e importante para que nós possamos ter um delegado e uma equipe investigativa para que sejam solucionados vários crimes que estão sem respostas à nossa sociedade. Então, para que a gente una forças entre Rio Azul, Rebouças, são praticamente 30 mil habitantes. Então, eu acho que realmente a gente unidos e em prol do mesmo objetivo para coibir esses abusos, essas questões que não estão sendo esclarecidas, nós precisamos realmente unir forças e ir até as pessoas que realmente secretários de segurança aqui do nosso Paraná, para que ele nos olhe, veja os nossos índices que nós temos hoje, tanto de questão de droga, quanto vários outros crimes e que a gente está sem resposta, José Andrade. Então, a gente precisa ter uma equipe investigativa e um delegado aqui na nossa cidade, porque isso é o mínimo que a gente pode ter para os nossos munícipes. Sim, com certeza, José Andrade. E é a gente realmente traçando um plano de ação e buscando unindo forças para que as coisas, né, levando os índices que a gente tem de tantos de, tanto como eu já falei e frisei, de drogas, de pedofilia, de violência contra a mulher, de próprios assassinatos que não foram ainda esclarecidos e eu acho que nosso direito saber o que houve e de que forma houve. A gente paga nossos impostos para também ter direito à segurança, então, e para ter respostas, a sociedade merece respostas, José Andrade. Então, a gente conversando, né, com a secretária também, Jessy, que ela também também tem esse mesmo problema aqui em Rio Azul, nós devemos sim ir até o secretário de segurança do estado para ver a possibilidade de ter uma equipe aqui investigativa no nosso município e que seja esclarecido várias questões aí pendentes. Agradecido pela sua participação. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. O que for melhor para Rebouças, para a população reboucense, sempre pode contar comigo. O prefeito de Rio Azul também fala a nossa reportagem dizendo de que vai reabrir a delegacia de Rio Azul. Pois, prefeito, com todo respeito, eu ainda quero ver se isso realmente vai acontecer, pois acho que é muito difícil. Boa noite, Zama Grão, boa noite a todos que acompanham a Caraíba News. É uma noite muito importante, né, a nós aqui em Rio Azul discutindo junto com a nossa sociedade, junto com autoridades que estão presenciando junto nesse momento e tratando de um tema tão importante que deve ser sim, né, tratado com muita seriedade, com muita responsabilidade. A delegacia do Rio Azul abre ou reabre ou não reabre? Reabre, nós estamos trabalhando fortemente com isso, até nós tivemos alguns dias atrás uma conversa com o doutor Paulo, que é o novo delegado que responde pela comarca de Rebouças, que nós estamos junto, Rio Azul e também Irati e também Naso Martins. E eu tenho uma conversa também junto com a tenente Gisleia, que até então era a comandante da nossa regional, que é pra trabalhar nesse sentido da reabertura da delegacia, né, nós sabemos que é uma uma de fundamental importância nós termos a delegacia aberta aqui na cidade de Rio Azul, né, um compromisso nosso com a nossa população e sabemos que muitas pessoas que de repente precisam fazer qualquer tipo de boletim de ocorrência, acabam não fazendo pela internet, pelo celular, pela dificuldade, né, pela falta de conhecimento pra poder fazer o boletim. E tendo que se deslocar até Rebouças, que fica uma situação mais difícil, então nós temos a delegacia aberta aqui em Rio Azul, fica muito mais fácil. Então a gente tá trabalhando nesse sentido, vai ser, já tem uma combinada, uma conversa que vai ser reaberto usando o prédio da delegacia civil, aonde a gente já ajudou na reforma, o prédio já está quase totalmente reformado, pra haver uma atuação em conjunto com a polícia militar e também a polícia civil, né, nós estaremos cedendo mais um funcionário pra fazer esse atendimento, né, um trabalho em conjunto então com mais funcionários da prefeitura, com a polícia civil e a polícia militar. Então com certeza quem ganha com isso é a população e dentro de breve aí teremos a delegacia reaberta aí na cidade que com certeza vai dar um apoio muito grande pra nossa população que hoje tem, né, essa sensação de insegurança que, por não ter a delegacia aberta. Eu que agradeço, né, a vinda de vocês, fique à vontade e vamos juntos aproveitar a palestra. Valeu, obrigado. Assim, senhoras e senhores, nós apresentamos o nosso trabalho de reportagem, tanto a investigativa, como a nossa explanação sobre os fatos, nua e crua do que acontece, que se passa na nossa cidade e na nossa região. Um grande abraço a todos, o nosso muito obrigado pela audiência, até mais, se assim Deus o permitir.